É pessoal, evacuação urgente, dessa vez a Alemanha, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha instruiu os seus cidadãos a deixarem o Líbano devido aí a uma ameaça de escalada muito grande entre Israel e o grupo terror ultrassimurista, o Hezbollah, lá no sul do Líbano, norte de Israel. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando do Canadá. O Canadá já instou também os seus cidadãos a deixarem o país ali picar a mula e agora, dessa vez, é a Alemanha. E a gente sabe muito bem que quando isso acontece, quando vem, eu me lembro muito bem, antes de fevereiro de 2022, os países, os Estados Unidos, Israel começou a avisar os seus cidadãos saiam da Ucrânia, saiam da Ucrânia, saiam da Ucrânia porque o Putin vai invadir o território. Ele falava, não, isso é histeria e tal. É claro que aqui é outra questão, né? Aqui o Líbano está complicado, o Líbano, né? O Líbano tem esse grupo que atua ali, né? Parece que livremente colocando os cidadãos, os civis libaneses em risco e Israel está ali, né? E precisa atacar posições desse grupo que são muitos ali no Líbano. Então, acaba ficando, os civis libaneses acabam ficando ali entre o fogo cruzado. Então, a Alemanha acabou de instar, de aconselhar os seus cidadãos para evacuar imediatamente o Líbano. E vamos ver sobre isso aqui. Fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Perfeito? Sexta-feira, uma boa sexta a todos vocês. Deixa aqui o seu Aravte. Deixa o seu gostei. Aravte significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda demais. É de graça, não dói. É meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade. E agradeço demais, demais, demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto aí, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Se inscreva no canal também. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos. Meus três presentes para você. Três e-books gratuitos de hebraico aqui para você baixar no meu site, estudodoebraico.com. E também, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, o primeiro link da descrição, estão todas as informações. Bom, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que há um risco real de uma escalada ali entre o exército de Israel e o grupo que causa terror. Depois do dia 7 de outubro de 2023, esse grupo que atua no sul do Líbano, norte de Israel, começou em solidariedade a um outro grupo de terror. Todos eles são financiados pelo Irã, né? Todo mundo sabe disso. Então eles começaram também a abrir uma nova frente de batalha no norte. Ou seja, Israel está com pelo menos cinco frentes externas de batalha que já foi atacado. Quais são elas? O próprio Irã, você vai se lembrar. O Irã está com Israel. Milícias, grupos iranianos no Iraque, grupos iranianos no Iêmen, o próprio grupo ali na faixa de Gaza e esse aqui no Líbano. Então você viu, são cinco, pessoal. São cinco frentes que se abriram contra Israel. E a Alemanha falou o seguinte, olha, o negócio pode agravar ainda mais. Então nós aconselhamos que os cidadãos alemães saiam do Líbano. Eu já fiz um vídeo falando do Canadá, outros países também fizeram isso, né? Então quando a gente vê, começa a ver esse negócio dos países falarem, olha, saiam daí porque não vai ter como a gente tirar vocês. Vai se abrir uma frente aí. Então o mundo está esperando essa escalada ali entre Israel e esse grupo terror-intra-senhorista. Não é o Líbano propriamente dito. Não é o país do Líbano. Nós estamos falando de um grupo completamente de bárbaros apoiados pelo Irã que atua no Líbano. A mesma coisa, o Iêmen. Não é o Iêmen que atacou Israel. É esse grupo que atua no Iêmen. No Iraque, a mesma coisa. Certo? Então, precisa... E aí é complicado, né? Eu fiz um vídeo esses dias falando que o aeroporto civil de Beirute, essa foi uma denúncia que um jornal europeu fez. Um aeroporto civil de Beirute, capital do Líbano, estava sendo usado como depósito do grupo Hezbollah. O aeroporto, automaticamente, vira um alvo para Israel. Então, pessoal, eu falei. Olha, o mundo deveria falar assim, não. Calma. Israel... Olha que Israel está lutando contra. Mas não, né? Eles pedem para Israel parar. Eles pedem para Israel cessar fogo. É incrível isso. É incrível. Então, pessoal, é isso. Essa é a fotografia. Vamos ver se Israel vai realmente fazer essa... A qualquer momento pode acontecer, né? Uma escalada realmente Israel e pesadamente contra esse grupo, tá? Lembrando que não é Israel e o Líbano. É Israel e esse grupo que atua no Líbano. E é incrível como que o governo libanês... Enfim, não faz nada. Parece que é conivente com tudo isso. Então, é uma... É... Olha, é um... Eu nem sei o que falar o que. Eu nem sei... Enfim. Vocês entenderam, né? Você e nós somos espertos para saber o que está acontecendo. Então, é isso. Cidadãos alemães da Alemanha saiam imediatamente do Líbano. E quando a gente vê isso é porque os países, né? Com certeza, tem mais informações do que sai aí para grande... Para o mundão, né? Aconteceu lá na Ucrânia. Aconteceu em outros países. Pedindo para o pessoal evacuar, sair, né? É ruim deixar a sua vida ali, mas... É melhor você salvar a sua vida do que... Enfim, deixar os seus bens para trás ali. Tem que deixar os bens para trás da sua vida ali. Enfim, é complicado. E são... É o povão que sofre, né? Com tudo isso, é o povão que sofre. Bom, pessoal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E deixa aí. Vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Perfeito? Baixa aqui os três e-books. Gratuito de Hebraico no meu site estudodoebraico.com E te vejo aí num próximo vídeo. Fique na paz. Shalom, shalom, mulherita, ó. Que significa paz e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.